Olá galera aqui que eu falo, hoje eu vou te dar imensas beijos pra mais um vídeo Hoje eu estou aqui pra trazer um jogo que é MR Bullets Mas antes de eu começar aqui você já tem que deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal E a meta de hoje é 300 mil likes, bora bater essa meta e bora ter o vídeo, bora ser tranquilo Mas me fala ai galera, como foi o Natal, a véspera de Natal e o Natal de vocês? Não sei, comecei a ser mais um prazer, vou dar uma possibilidade pra passar Já sei como passar galera Ai meu pai amado, tinha, mas tinha, mas tinha que ser Olha galera, eu detesto começar Olha galera, me conta ai galera, o Natal de vocês foi bom E a véspera de Natal de vocês foi bom E a véspera de Natal também foi bom Pra mim o Natal foi bom, mas a véspera de Natal foi bom E eu dormi meia-noite, não foi nem legal E eu dormi meia-noite, não foi nem legal Não foi nem legal dormir meia-noite, eu queria dormir depois que a véspera de Natal acabasse Mas se acabasse, ia ser bom né, dormir até 3 horas da manhã, mas não dá Pega galera, eu vou recomeçar aqui Nossa mano Isso Ah, agora eu chego mesmo aqui Ah, agora eu vou dar uma coisa pra esse começo aqui, acabar Não, 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 não Não precisa não Então galera, ó Eu... Eu... Eu tô esperando o meu Minecraft salvar os mundos que eu tinha Pra eu fazer o outro episódio do Homem de Ferro Aí quando salvar em todo mundo, aí eu vou fazer Mas só tipo um gavião arqueiro passando isso tudo Eita nozes Vai apertar no X Caramba, o bicho foi pras alturas Caramba, o bicho foi pras alturas né Morreu Não Não, entendi Sou tipo o gavião arqueiro dos vengadores aqui Fazendo tudo de primeiras vezes Nossa senhora, nossa Eu vou começar Bom, eu vou fazer duas rodadas Aqui Ai! Ai! Tchau, tchau, tchau! Eita Eita Diz A三 Tempo! Tchau, tchau! Quarantin? It's been so rough, my mom doesn't even let me go outside. She makes me take showers in Pure L. But anyway, I've been taking, I've been building this new game. It's called Mr. Nude. It's super fun and... That's not my first class. That's not my first class. It's been so rough, my mom doesn't even let me go outside. She makes me take showers in Pure L. But anyway, I've been taking, I've been building this new game. It's called Mr. Nude. It's super fun and it takes... My anxiety away from the coronavirus.